Vou tentar te teleportar Mas não para de vir não Não apareceu um negócio pra você entrar? Nossa Minha vida tá maior que a sua Achei Não apareceu nada pra você Deu um negócio aí Nada de apareceu Fecha Ah não, vou ter que escutar Vou esperar ser vindo O que você fez? Volta Sai do mapa Vem cá Dá pra ver lá no mapa Lá onde eu tô Tem que me cruzando Não Tem que me cruzando não Tô 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 O que é isso? Não, ele pegou joia, agora não vai ficar forte, pegou joia, não tem joia equipada, pegou uma joia e um brinco, é uma poção, pegou só um? Eu peguei duas. Sai filho, pode ser pior que você pegou, eu peguei duas. Você equipou as duas já? Pô, agora é a coisa que a gente nem tinha, agora pega. Pô, agora é a coisa que a gente tem, agora é a coisa que a gente tem, agora é a coisa que a gente tem. Agora é só teleportar lá pra cima. Peraí, como que é mesmo aqui? Nós vamos fazer nossa revenção. Aqui? Não, lá em cima. Perda, não é só. Só teleporta onde tiver isso aqui, ó. Só isso aqui. Nós temos sufriu nossa revenção. Bom, eu vou ter que aumentar o trem do seu microfone que você tirei da boca e também também tá no seu PC pra você não tá saindo da voz aqui. Tô difícil Pony Pony parte Ah, o líder da parte Vai, clica E dentro? Enter Aperta Enter Não, tem que pôr no difícil Aonde que eu coloco no difícil? Aqui, ó, Hard Enter Vamos ver se não vai passar sem mão De onde está a vida, tá? Não, não vem Só não é bem, não Não, não vem Vamos ver se não Vamos ver se não Não, não vem Tchau. Tchau. Oh, tem um branco ali, oh. Ok, tem um branco aqui. Por isso, oh. Tchau. Tchau. Ele não tá completado. Por que que ele não tá dando, hein? O que que eu faço? Lá fora deu uma arma. Tchau. 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 O que é isso? 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 Agora eu tenho que achar! O que é isso? Não quer não! Vou usar o trem aqui F2 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 F4 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 F2 F4 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 Pois é, Satya, já passou do trem. Não, é, fica vermelho, ponta vermelho no mapa. Já passou, já voltou, já dançou. Você me assustou. Eu pensava que você fosse um dos bandidos. Todos os que me derrotaram, estão indo para o lado. Mata esses bolachas Mata esses bolachos Mata esses bolachos praia homens plantam os bandidos não importa que? eu completei todos Mas eu tenho que completar porque senão fica azul É, tenho que pegar as estrelinhas Peguei Matar 10 bandidos e pegar um negócio Matar 10 bandidos e um balde só Quem é você? Quem é você? Balgen quer que eu venha ao lado do norte? Ele é louco? Há bandidos! Balgen quer que eu venha ao lado do norte? Ele é louco? Há bandidos em todos os lugares! Por favor, saia deles! Ela está caindo Pegou as quests todas! Peguei Matar 8 bichos lá O White Scent Band Não tem os aí Já tem um tanto de aqui Ele é louco Tem uma granja ali Dois White Scent Band 4 minutos, destrói, bandido, destrói. Ah, sim. Tô voltando o mapa de novo, totalmente. É que eu tô... Confirindo pra eu estar voltando. É lisinho, tipo assim, lisinho. É só reta. É assim, ó. Eu pego o cavalo e vejo. Vão! Cê! Mangos, hornos... Cactus. O cara é esse, tá tudo aqui? O Cactus. e agora só os cavalos os cavalos tá já deu o meu que é um cavalo os cavalos Eu não ganhei uma arma roxa, você também ganhou? Transmissão tudo Ei, ei, eu... Eu acho que peguei. É só essa, não é? Bem-vindo. Bem-vindo. Eu ativo o portal. Eles tomaram todo mundo com eles. Você quer que eu te diga sobre as ruínas Morai? Essa área está perdida com bandidos. Por favor, se preocupe. Eu vou pegar. Deserker Sifle? O que é o meu? 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 Não, não tem nada. Não vou deixar ele. E agora, hein? Pegue lá naquele trem Um monte de skill, amor Talvez esse monumento poderia citar segredos sobre a Encavia para nós Não, aqui é pra fazer o quê? Pra matar esses bichos? Olha os skill Não, amor, não vai... Ué, foda, velho Tô sozinho É porque eu não sei, eu tô perguntando Não, eu não tô aí, eu tô lá na cidade Onde é que você tá? A gente tá fazendo opção Já passou O que é pra fazer? Onde você tá? Você tá já sozinha? Eu pensei que você tava lá na minha frente já Tô falando que abriu um monte de skill nova Falei do trem da arma Você põe a arma nova Já é ruim Eu já upei a arma roxa Não, mas você viu que mudou no personagem? Ah, mas tava reta aí Ficou assim E os skill nova E os skill nova Perta a casa Espera aí Essa aqui então Essa aí é nova Qual que eu vou testar? Coloca só pra testar, tem que ver se vai gostar É isso que eu tô te falando, com certeza Isso aí Ela é de apertar um monte de vez Tomou Deixa eu ver aqui O teclado tá aqui Ele tá aqui em cima do Do trem Por isso que tá bamba igual E agora? Deu quanto segundo? É rapidinho Parece ser bom isso aqui Eu vou deixar Ó Então, por favor Vou despegar Vou despegar Vou despegar Então já Posso entrar na missão e fazer? Destroy Water Block Rocks E barreira de água Debra De barreira de água Matar nove bandidos Depois que eu matava os bandidos faz o que? Depois que eu matava os bandidos Eu matava os bandidos É e o outro Anda comigo, amor Eu tô perdido Ó, tem esse aqui que é pra fazer na missão Aqui ó, tem um trem pra pegar no mapa O velhete Para, eu vou precisar de ajuda Para, eu vou precisar de ajuda Para na sequência É, eu vou precisar Eu vou precisar de ajuda Acabei não Eu vou todo mundo É, eu vou subir Não Acendeu tudo seu mapa Estou completando Pegando os dois passos Pegar o cavalo Esquítito não é? Não tem Eu já completei Eu já voltei Vou pegar o peito Já vai pegar o peito Não, eu pego o cavalo Eu tô saindo Pega os bichos Com o cavalo Você vai te montar Com o bicho bater não Eu já estou no impacto Ai, eu jurava que tinha presidência nova Ok 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 O que é para fazer? O que é para fazer? A coisa O que é que é para fazer? O que é isso? Eu acho que foi boa, não é que tem que acabar de acordo igual? Sim, foi bonito. Não, não. Estou pulando. Tem que ser o cuidado do pulo. Fez missão para entregar aqui. Já passam tanto de mapa, não já? Seja mais realista. Olha a alta. Focante no que podemos fazer. Seja mais realista. Você encontrou o monumento? Isso é bom ouvir. Estou contando em você. Focante no que podemos fazer. Seja mais realista. Vamos vender aqui. Vamos vender. Tem código aqui. O que todos estão fazendo? Vamos vender esses itens aqui principalmente? Como é que eu vendo? O que eu posso vender? Esses aqui? Primeiro principalmente. Olha lá. Esses aqui. É? Essas armas aí tu? Olha as armas. Os equipamentos para vender tu? É... Para vender qual que é? Essa aqui também? Isso aqui. É... Todos isso. É. Isso aqui não né? Isso aqui é porção. Esse aqui... Esse aqui é bom né? Não hein. Tá tudo negativo. Só perde você por isso aí. Só perde você por isso aí. Não hein. Tá tudo negativo. Você não põe aqui as armas roxas não pôs. Chega e chega a seguir. Eu upei ela já. Hã? Eu upei ela já. Eu upei aqui direita aqui. Ou esquerda aqui. Não hein. Vende ela não. Você fez que foi ela não. Essa aqui... Não. Vou vender todos os itens daqui. Dessa luva para lá. Todos. Qual arma é melhor dessa aí ou não? É tudo. Ih já deu. Qual que é agora que... Tá. Esse né? Aí vem de um restante que sobrou agora. Aí vem de um restante que sobrou agora. Esse... 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 Esse aqui também? O que é isso? Não. Só isso. Não. Seleciona tudo primeiro que você vai vender né. Deixa eu clicar para você. Todos os itens. Itens. Eita. 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 O que eu vou que peidou ou sei não. Ah... Tá vendendo... Sai... Aí você aperta e inventar, é para organizar aqui ó. Organizar... Abra esses itens aqui. Então são as melhores... Só vender, vender. Sai... Ai Pronto Ai Um negócio de desmontar item Ah, vem uma pedra aqui Doido Vamos quebrar o item Tá tendo Bora na missão Bora Não bora Hã? Bora Tem um monte de missão ali, tá vendo? Bora Eu vi Já Quando você tava mexendo ali Ó, tem que destruir Apple Hacks Destruir as garrafas Bandido que vem pra ali ó Default Wings é um bandido Ainda Pega isso aqui ó É Bater Ah, você quer pegar Bater 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 Vem cá Vem cá Matar os bandidos Vai matando ele Tem que matar 40% Ó, o tempo tá 53% 53% Só que tem um chefão aqui comigo Vem cá na área Vem cá Tem que quebrar isso aqui não, caralho Por favor, me ajuda Já chega Vai aqui, tá pedindo aqui Só batendo O que é? 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 Espere aí, consegui, eu acho Estou indo Vou chegar em frente Vai, vai Chegou Peguei Que negócio Eu não posso Peraí, moita, perdiu Ai, peraí que eu estou Agarrado Nesse bicho, velho Aí, ó Estou chegando aí, já Só até a gente Como esse que é o meu? O R Como você pode eu não achei um bandido default Leader Archeira mas não achou esse cara lá no mapa velho vamo caçar algum líder de lá não vai tá nessa área azul que tá aqui em cima será que é esse aqui de novo procurar uma nessa área azul ia deixar uma avição e lá em cima né o líder a o 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 pronto acabamos agora o 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 nossa missão lá em cima não abriu o mapa tem que coisar a gente na missão lá mas nem foi lá ou foi foi acho que foi não era só teleportar pra lá amor tem que matar o chefão aí ó o 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 e também não era o último chefão nossa brincadeira em isso já vamos lá para frente você que é hora dela o vários chefão infinito que é o começo do jogo o armadilha cheio de armadilha cheio de coisa um e aí e aí agora é o é usar o é usar vou usar a vida ali e aí 53 do o 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 consegui sair o 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